Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente agora no segundo episódio de God of War Ragnarok. Muito obrigado vocês que já viram o primeiro episódio, não sei, nesse momento que eu estou gravando, eu não sei se eu já lancei ou não análise, mas caso sim, agradeço você que foi lá dar uma espiada, enfim mano, vamos continuar exatamente do ponto onde nós paramos, peço por gentileza que vocês já deixem aquele like para dar aquela força no nosso trabalho e bora lá mano, só vamos! Acho que é onde guardam a comida, é bom para o caso de eu acordar com fome Cara, esse traje do Atreus é absurdo Tá tudo em ordem? Espera Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina Vem comigo e traz a cabeça junto Bom, onde exatamente o Tir está preso? Em uma mina em algum lugar, é só o que a gente sabe Hum, o reino está cheio de minas, você sabe, vão precisar de ajuda para saber a certa Ah, falem com o Durlin Durlin? Ele é tipo um primo nosso Ele trabalha cuidando da segurança da cidade Deve ter acesso a informações sobre as minas E eu sei que ele não gosta do Odin Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não Um líder rebelde que conhecia a mamãe? Parece bem o que a gente quer Eu acho que vocês não ouviram o... Tcharam! Bom, deixa pra lá Logo eu encho isso aí de olho Vejo vocês no portal lá fora Líder rebelde? O Durlin? Ah, aqui falando sobre o Brock, beleza Era só o que me faltava Hã? E você? Você tem a cabecinha toda confusa e impulsiva, né? Deve achar que o Durlin está louco Atreus Tá bom Te vejo lá fora, Sindri Ouviram isso? A gente só precisa da Bifrost e da cabeça Brock, pega ela Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda Isso mesmo Essa engenhoca foi criada para as suas medidas Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não Não, 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 não Isso é só para te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos Ah, Sindri, seu verme cretino! Abre Abre, abre logo Eu não quero usar os grampos de pálpebras Usa logo Isso aí Isso aí Boa Agora libera Que desagradável É a nossa deixa Vamos, depressa Tô indo, tô indo Que louco, mano Por isso que eles tiraram as medidas dele? Não deve ser, né mano? Eu ainda espero que esse cara ganhe um corpo. Vamos ver, né? Ah, olha aí. Tá. Ah, talvez eu apareça, mas a zona úmida é... úmida. E os sinistros estão em todo lugar. Criaturas hostis, pegajosas e fedidas. Boa sorte. Valeu. Espera, o quê? Fala aí, boa sorte. Uau. Nossa, sentiram isso? O que, rapaz? Alguma coisa. Tudo. O calor. Cara, olha isso, mano. Espetacular. Não vai ser pra usar esse barco, se eu conseguir soltar. E já começou quem eu não queria encontrar, mano. Cuidado, garoto. Por que são tão rápidos? Nefastos. Bicho feio, mano. Esquerda. Ainda bem que tem vida curta. Tem mais. Ah, já tô de escudo novo. Legal. Vejo que já começamos com ânimo. Atreus, você baixou a guarda. Pelo menos soltei o barco. Dá pra ir pelos canais quando estiver pronto. Espera aí, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma passada. Obviamente, a gente vai explorar pra caramba. Pra que você tem corrente na água? É de uma embarcação de suprimentos dos anões. Que, aliás, não tá aqui. Ah. Ah. Ainda não acredito que a minha mãe liberou uma rebelião a ti contra o Odin e nunca falou sobre isso. O fato de não ter dado certo pode ter alguma relação. O passado da sua mãe é açougue dela. E você perguntava? Atenção na água. Tem recursos. Olha a nós aí de novo no barquinho aí. Se você nunca perguntou pra mamãe o que ela fazia antes, sobre o que vocês conversavam. Ou você só dizia... Mulher, cuide da casa. Vou pescar no rio. E aí passava cinco dias forte. Não. Sua mãe pescava bem melhor. Ok, Gretos. Deixa eu ver, cara. O mapa... Ah, olha aí, ó. Estamos em Svartofrein. Deixa eu ver. Corvos de Odin. Só tem um. Boa, mano. Já pegamos. Beleza. Agora o restante tem coisa pra caramba. Volta. Casa do Sindri. Ah, aqui são os mapas. Tá. Beleza, beleza, beleza. Não preciso mais me preocupar com o Corvo, então. Nossa, galera. Olha isso, mano. Tá muito legal. Passada padrão, tá? Tá. Vamos embora. Cara... Cara... Peraí, pessoal. Deixa eu só ver um lance aqui. Ah, não. Eu não consigo, não. Achei que dava pra pular, mas não dá. Ah, e um detalhe, pessoal. Eu tirei a câmera porque nesse jogo em específico eu acho que vocês querem curtir de fato o gameplay. Não minha cara, né? Então eu removi pra que vocês possam... Eu acredito, assim, né? Ter um gameplay mais limpo. Cara, a gente vai encontrar o Durlin. Durlin é aquele anão que tem um povo que a gente viu no trailer. A roda está bloqueando o canal. Se girar ela, a gente deve conseguir passar. Então aqui é uma zona úmida, é? Dá pra entender. É um pão todo. O cheiro está fazendo meus olhos arderem. Realmente. Está bem mais forte do que da última vez. Agora que comentou... O caminho continua do outro lado daquele geyser. Tá... Ah... Se a gente estivesse em lugar de água, ia congelar em um segundo. Ah, olha aí. Deixa eu só ver se aqui não tem como pular. Não. Então é isso mesmo. Opa! 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 Vou matar a saudade dessas coisinhas, né? Cadê o terceiro selo? Terceiro selo. Opa! 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 Parece um artefato da resistência anã. A braçadeira do rei de mar, pai de alguns anões que talvez... Você conheça. Talvez o Brock queira isso de volta. Melhor nas mãos dele do que solta por ali. Beleza. Rei de mar, eu lembro dele no Valhalla. Maçã de Yun e Dun. É isso? Saúde máxima... Ah, tá! Ok. Ok. É firme o suficiente pra subir? Sim, é a boa e velha estrutura dos anões. O Tyr era amigo dos gigantes. Será que ele conheceu a minha mãe? E também fez parte da rebelião? É possível. O deus da guerra defendia os gigantes. Mas não me lembro se ele declarou lealdade absoluta. Qual é? Deve ter um jeito mais rápido de descer. Vamos lá. Tem. Opa, inimigo. Vista! Esquerda, cara! Vamos testar esse parry aqui. Não. Ah! Tem uma torturada! Pega ele! Ainda quero testar. Tá bom. Tem que treinar bem, mano. Bem. De novo. Vamos treinar esse parry aqui, cara. Não. Vem cá. Cara, eu aperto... De novo. Mais uma vez. Cara, eu aperto muito antes, mano. Aê! Ah lá, ó. No último segundo, seu del parry vai deixar ele atordoado. Beleza. Não. Vista! Nossa Tô no ar ainda Caraca, mano Gorzeira, gorzeira braba Tem coisa lá em cima Eu quero tentar pegar o máximo de coisa que eu puder Já nessa primeira run Beleza Calma aí, cara Tenta avisar o companheiro aqui Antes dele acabar enfiando a cara no seu rabo Isso foi um terremoto Hum, é raro isso acontecer em Svaltalfheim Com toda essa mineração a terra acaba ficando um pouco aborrecida É Sim Deu bom Caramba, você conseguiu baixar a roda bem onde a gente queria Tava pensando Como tá fazendo muito calor Talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui Talvez só seja diferente em Svaltalfheim Isso, rapaz O Fimbulwinter não atinge todos os reinos da mesma maneira É estranho que justo o Fimbulwinter não traga sempre Frio Em Midgard, traz Mas como você vê Os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa Observe os geysers Sinta o odor Esses efeitos já estavam presentes antes Mas agora chegaram a um novo estrela E embaixo daquela ponte Que da hora Tá Traz ele lutinho, claro Aê Aumento permanente do Runico Boa Olha os nossos amiguinhos ali Atrás de você Boa 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 Ataque por trás! Vista! Caiu! Vista! Cuidado atrás de vocês! Nossa, brabo demais, mano! Taparam os chasers? Hum, a gente tem que fazer aquela roda girar, mas a água não alcança. Ah, sem problema. Já vi que aqui é o caminho mesmo que tem que ir. Então deixa eu explorar aquele lado ali, galera, que eu achei que aqui era algo secundário, sabe? Mas pelo jeito não é não. Vamos ter certeza. Vista! Vista! Olha aí, mano! O que? O que? Agora sim. Opa! Lá em cima! Se a gente não explora O silver está suave De boa A gente tem que fazer isso aqui Calma Tem mais um, Kahn E para congelar esse cara Eu preciso estar de um lugar alto Eu acho, não? Aê Se os anões desse reino forem como o Broke ou o Sindri Duvido que eles fiquem do lado do Odin Bom, muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa para elas O Odin ofereceu segurança para eles Então pode ser bem perigoso desafiá-lo Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses para ajudar na batalha Atreus, a gente não veio para isso Eu estava só brincando Guerra não é brincadeira Ainda mais quando envolve deuses Creitão continua com seu ódio por deuses, né? Não tem jeito Cara, um lugar tão rico para explorar, velho Meu Deus do céu Eu quero ver tudo isso, mano Pelo que eu vi, Atreus Você deseja recrutar o Tyr como aliado Eu só quero que a gente tenha opções Vamos continuar Estou feliz que a gente está aqui explorando um novo reino E se a gente tentar só curtir esse calor? Acho que o caminho é para lá Para atrás de mim, né? Mas vamos seguir para cá Para a gente dar uma explorada e ver o que tem aqui antes Creta, esse lugar está acabado E sim, eu estou alerta Deve ter um monte de sinistros por aqui Eles já estão ali embaixo Mas daqui a pouco a gente vai lá Vamos fazer os Paranaui aqui Tá, beleza Beleza? Não, não era fazer isso, mas tudo bem Deixa eu ver quais são as outras letras Que eu não prestei atenção É B e N B já foi É B e N Beleza? Vamos aumentar o terceiro Baguizinho chato O que é que é isso? Ah, um cabo novo Entendeu? Comparar, ok Claro Equipado, meu amigo Equipado Deixa eu ver Deixa eu ver O Leviatão Ok Habilidade Já dá para desbloquear mais algumas coisas Deixa eu ver Pulou, bateu Pressionar R2 Ok Ótimo Ótimo Atreus Ótimo A outra letra é N A outra letra é N Boa Boa Aumenta a nossa fúria Beleza Fúria aumentada Ok Caras, eu acho que não tem mais nada Opa Tem um Bregnice ali Aí, ó Que bom que você conhece as runas Cuidado, viajante Essa estrada leva para Nidavellir, claro Mas também para ameaças inimagináveis Se você se importa com a sua segurança Melhor achar outro caminho para a cidade de ferro Caso consiga, me procure para que eu possa divulgar o caminho que você usou E que não acabou com a sua pele sendo arrancada do corpo por alguma criatura faminta e furiosa Durlin Amigável Acho que não tem mais nada Vamos Calma, garoto Então é isso Não tem mais nada mesmo Vambora Não tem mais nada mesmo A gente vai ter que abrir aquele portão para chegar em Nidavellir Já comi, garoto Já comi Bichinho doido Olha, cara O bicho estranho saiu da terra outra vez Ué Temos que ficar atrás dela, mas como? Tá, treuze Como não vai falar com esse bicho? Eu acho que o bichinho não está bem não, mano Mas Deve ter uma posição melhor Onde a gente possa atacar sem ela ver Então tem que atacar mesmo Que dó Que dó Que dó Tá bom Vamos ver o que ela deixou Nossa, cara Deixou muita coisa Legal Vai Lá em cima Não falta muito Deve ter outra corrente para baixar o resto do portão Deve ter Deve ter Olha, tem uma corrente para puxar ali Tô vendo Olha o maluco Não está Ele está segurando na parede Vamos derrubar Brabo Nossa, tem outro Que loucura Consegue liberar o Geyser daqui? Aham Lá Acho que eu entendi Se você congela o Geyser A pressão gira a roda Foi bom Ah é Tem que subir ali Interessante É um dos poemas de Cavazia Muito intelectual Colete os outros Que você acha Tá bom Acho que eu não tenho mais nada aqui Com licença Mas o que exatamente você queria aprender com o Tia, rapaz? Bom Como eu disse Queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Loki E também queria ouvir umas histórias dele De viagens para outras terras Coisas de gigante E talvez aprender como era lutar nos velhos tempos Opa Só porque eu gosto de história, claro História Tomara que o tiro esteja a fim de papo Depois de tanto tempo Nem todos os prisioneiros do Odin São tão cativantes quanto eu A gente nem sabe se o tiro está mesmo Será que eu consigo ir para lá, mano? Acho que não, né? Acho que é só cenário Cara, estou gostando Dessa ambientação O terremoto de antes É muito diferente Uou Cara, olha isso, mano Que absurdo, mano Um alarme Só soaria um alarme assim Se ainda tivesse o meu corpo E ficasse com medo de perder a cabeça Pra que tudo isso pela gente? Estão com medo Eu tenho quase certeza que isso é um sinal Por que eles estão se escondendo? Fique atento Caramba, velho O inimigo da velheira é lindo Explore no inimigo da velheira A gente pode falar Não quer problema Por favor Não vão ajudar Vamos ter que achar sozinhos A taverna que o Sindri falou Tomara que deixem entrar As construções daqui São mesmo incríveis Os detalhes da carpintaria São notáveis E nós vai chegar Quebrando tudo mesmo Aquilo é uma estátua do Odin Eles devem adorar muito ele por aqui Olha o periquitinho Dois de quarenta e oito Olha aí, mano Quarenta e oito dessa vez Sindri Olá Eu fingiria surpresa Mas sabia que vocês vinham Tem uma coisa pra você Obrigado O que foi, Anão? Ai, eu tô feliz Que eu voltei Pelo menos uma vez Antes do Ragnarok Ah, se essas pedras falassem Daí elas teriam bocas Bocas sujas, podres Conversa Você tá precisando de um novo faz tempo Usar sensibilidade estrutural Ai De alguns materiais As vibrações sonoras É uma coisa que eu Penso em fazer Já faz um tempinho Valeu por Finalmente tentar O que vai ser dessa vez Calma É melhor ver Esse tipo de coisa Em ação Oh Pronto Mira naquele portão Mas antes de soltar Diga Esquialfa Que louco, mano Esquialfa Corda nova Eu esperava que você fosse acordar Metade dos monstros De Nitavelino Eu ia saber que estavam ali O alvo caiu Cuidado Atrás de você Olha lá Olha lá, mano Ele para no ar Que louco Tá, vamos lá Pedra de ressurreição Putz Isso é bom Isso é bom Isso é bom Todos se trancaram mesmo Por nossa causa Ah, sim O controle do Odin Aqui é tão grande Que qualquer forasteiro É visto como uma ameaça Isso é bem a cara Do Odin mesmo Posso ajudar vocês? Acho que não tem mais, né? Até a próxima Tá, cara Mas espera aí Até a próxima nada Eu vou explorar, irmão Novo pergaminho De conhecimento Ok Vamos explorar Porque agora Eu acho que a gente tem Como detonar Aquele negócio Que eu vi lá embaixo Olha lá, ó Poema Outro poema São 14 poemas De cadazes Cadazes Sei lá Dá mais uma fuçadinha Só pra ter certeza Que não tem nada Não tem Vambora Cara, eu gostei muito Do cenário Tá muito bonito Valeu O que é forasteiro É visto como uma ameaça Até pros mais fortes É o medo Que mantém eles vivos Legal A taverna deve ficar por aqui A gente pode tentar Bater em algumas portas E pedir informação Dá pra matar esse outro aqui? Que dó, cara Olá Eles vão embora Trelha sonora legal também Por enquanto Tá ok O que é aquilo ali? Pode cair fora Que não tem nada Nossa gentileza De cair fora Cuidado atrás de vocês Cara Cara Com licença A gente tá procurando A gente tá procurando Não tem nada Não interessa Se vocês querem Não interessa Tem palavras de apoio Nada Vão embora Cara Como é que eu vou ali Mano Bom Provavelmente Não é pra eu ir agora Né Mas Nossa Esse lugar é muito bonito Muito bonito Caramba Acho que em algum momento A gente vai conseguir Passar por aqui Parece promissor Né Não parece uma casa Se ele tiver aqui É melhor eu falar Você Bom A gente não quer intimidar ele Você é da altura De uma árvore E tem uma cabeça Decepada na cintura Não ofendeu Mas é um bom Que legal Pera aí A gente volta Cadê o Atreus? Cadê o cara Mano Ele seguiu Pra missão É Ou tá preso Na parede Uma bomba de fogo Da principal opositor Ao Odin Na rebelião Do Durlin Ela era bem sagaz Antes de apelar Pra mim Os menos sutis Diferentes Cuidado Atrás de você Ok Saímos lá Beleza Isso Vem garoto Vem pra cá Quero ver o que Que tem aqui em cima Oh Oh Cara Como que eu vou chegar Nesses lugares Mano Tem uns baú muito louco Vem 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 Ah, está aqui. Olá. Tomem cuidado. Parece que tem intrusos por aí. Ah, estão falando da gente. Ah, bom. Se o plano de vocês é me matar, deixa pelo menos eu terminar essa música. O tom daquele alarme estava perfeito. A gente está procurando um amigo. O nome dele é Durlin. Olha, isso só pode ser mentira. O Durlin não tem nenhum amigo. Mas, se vocês só querem isso, saindo por trás, vocês vão ver o gabinete de segurança do outro lado do rio. Só não causem nenhum problema pra gente. E enquanto viaja por esse reino, você pode resolver a confusão que a cabeça fez. Que confusão? Depois, bicho. Legal. Legal. Eu quero saber dessa confusão. As extratoras na Bahia. Por que não pergunta pra caveira arrogante? Cabeça. Eu tenho pele. Mas ele tem razão. Eu cometi um erro. É bom a gente resolver. Tá. Missão secundária. De algum problema que o Mimir fez, mano. O Mimir fez algum cocô. Ó. Favores. Mate os corpos de Odin. A serviço de Asgard. Trabalhos. Artefatos. O caminho. A busca por Tyr. Ahn. Pra onde foi? Era favores mesmo? Ou eu tô... Tô louco? Ahn. Eu preciso entender isso aqui, cara. Não era favores? Deixa eu ver no mapa. Ah. Tá aqui em cima. a serviço de Asgard extratora de Hadsvin extratora de Modvinit e extratora de Altjula acessar no diário desative a extratora desses três lugares então é essa a missão a serviço de Asgard a extratora de Atjula está na ilha com um pórtico gigante que a atravessa ela pode se mostrar útil enquanto averiguamos a ilha beleza caras beleza a gente vai fazer mas eu acho que a gente vai fazer depois porque tem lugares fechados ainda pra gente mas beleza desculpa só mais uma coisa se bem que como o presente é meu eu não devia me desculpar você devia agradecer enfim toma se cuidem que isso é linda valeu Sindri é linda mesmo né e é muito útil com ela você consegue tudo que o seu coração quer sério? se o seu coração quer viajar para os lugares que você e o seu pai planejaram então sim é uma bússola ah mas é uma bússola linda agora sumam daqui pô finalmente agora sim vai aparecer aquela bússola no teto no teto no alto ah lá aí pô agora sim olha aí a bússola enânica e o mapa podem guiar Kratos até os objetivos pressione aí pô agora sim agora sim agora a gente pode chegar para os lugares que a gente quer mas beleza vamos primeiro ativar isso aqui para a missão é a missão principal tá aqui tem as missões as missões as coisas beleza mano a gente vai pegar o jeito vamos embora vamos deve ter um barco por aqui quando o Simbri falou eu achei que o Durlin era tipo um líder revolucionário parece que ele não tem muitos seguidores era é a palavra-chave meu amigo vamos ativar ah já foi adicionado tá mano não precisa ativar nada vambora tem uma construção depois dessas pedras atrás de mim vamos nessa direção ah essas malditas extratoras o que tem elas o Skald tem razão em me culpar por elas for ideia minha se você tiver tempo estão na baía depois desse túnel vamos lá vamos descobrir o que que é vai que tem recompensa boa né queria dar uma olhada nas extratoras do lago à direita dá pra ver a fumaça delas daqui se não quiser explorar agora parece que o Durlin mora depois do portão aberto à esquerda pra onde a gente vai a gente pode se preparar mais antes de salvar o tiro você que sabe beleza galera é pra lá ó então vamos pra primeira extratora que nem tá ali no mato foi você mesmo que mandou fazer as extratoras o Odinho queria controlar os anões e bom eu convenci que dava pra comprar a lealdade deles e não exigir com um tipo de acordo comercial descansando antes de ver o Durlin bem sensato ele é um pouco cansativo as ordens opa armadura vou limpar minhas ferramentas uou melhor proteção de nida velir armadura enânica tradicional feita com minério de nida velir obtido nas torres de mineração na baía da fartura legal mano de efeito inigualável ela aumenta a vitalidade de quem utiliza e olha aí dá pra ó dá pra ver nossa mano nossa mano que armadura linda velho que armadura linda e pra comprar eu preciso de minério de nida velir então tá ali ó minério de nida velir será que tem tudo ó tem braçadeiras também mesmo esquema lá ó precisa de minério de nida velir eu preciso de seis minérios de nida velir pra comprar a primeira versão né olha o cinto tá bom aliás se vão até as estruturas na bahia podem me trazer os resíduos esse material é útil para as coisas que eu faço ó 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 eita pegam ó ó ó ó ó Droga, vem esquerda! Você está em chamas! Mas já deve ser metido! Onde é o fã? Não! Morreu! Pega ele! Isso é um mini-boss! Agora que eu vi! Caramba! É um mini-boss! Não! Caraca! É um mini-boss! Beleza! Caraca! É um mini-boss! Beleza! Comparar! Não! Beleza! Com certeza é muito mais forte! Tá! E esse para o Prudiodin passando dando um rasante aqui! Olha lá! Está ali! Olha lá! Um corvo a menos! Vamos! Cara! A gente está no lugar certo! E aí! Vamos lá! Vamos lá! Tá indo! Comprirente! Olha aí Estratura Boa Boa Ataque por trás Nossa mano Vocês aqui Ele está segurando na parede Vamos derrubar Boa bicho Boa 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 Não, é com o outro. Beleza, que louco, cara, isso é muito louco. Putz, como é que eu quebro ali? Ah, já senti, pô. Liberou, vamos pegar. Boa. Se os anões aceitaram o acordo com Asgard, por que eles te culpam? Eu convenci eles a serem explorados. Eles que escolheram. Trabalhar ou morrer não é uma escolha. Só fiz parecer que era. Olha aí. Agora sim, ó. Nós podemos fazer a melhor armadura de Dinavelir usando o minério de Dinavelir das extratoras. Olha aí. Agora sim, cara. Fechou, fechou. Coisa linda. O que você pegou agora é minério puro de Svartalfheim. Não vai ser mais útil na extratora, mas talvez os irmãos Rudra possam fazer alguma coisa com isso. Vamos pro próximo. Eu não vou fazer nele agora. Vamos procurar pelas outras extratoras. Que daí fica bom. Como as extratoras surgem? Eu as criei pra coletar minério para armamentos. Basicamente pegando recursos que ficariam pros anões. Desativá-las ajudaria na independência dos anões? Não sei, mas eu tenho que tentar alguma coisa. Tem outra extratora nessa ilha, cara. Sentiu a fumaça? Mas por que os anões concordaram em trabalhar pros Aesir? Peçem a rede de questão. Você me juro. Mentira. Se os anões não gostavam de trabalhar pra Asgard, não podiam só parar? E fazer o quê? As forchas novas deles envenenaram o solo de Svartalfheim. Sem poder cultivar a própria comida, eles tinham que comprar de Asgard. Parar de trabalhar é o mesmo que tirar comida da própria boca. Que esperto e horrível. Esse lugar que eu tô indo eu acho que não tem nada a ver com o que eu preciso. Mas. Vamos lá. Pelo menos dá pra gente explorar e pegar itens extra. Olha aí. Nossa, uma semente da Idrasil pra Muspelheim. Será que ela leva pra arena de combate que a gente visitou no passado? Por que acha isso? Só esperança, eu acho. Passar pelo suplício de Svart foi divertido. Foi. Treino. Você não se divertiu? Enfim. Olha, vamos procurar a outra metade da semente. Depois do dia inteiro, a gente vai ver aonde ela leva. Beleza. Acho um segundo pedaço de semente de Muspelheim. Beleza, mano. Depois vamos ver o que é esse favor aqui. Opa. Ok. Ok. Tá, mano, tem alguma parada com isso aqui, velho. Boa. Toma. 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 Tchau. 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 Caramba, mano. Aquele bicho solta os bichinhos. Que loucura. Você tá bem, Mimir? Os ferreiros de Svartalfheim. Criar uma arma era uma coisa sagrada. Mas o Odin só queria o maior número de espadas o mais rápido possível. A cada um... Lâmina medíocre, os anões perdiam um pouco de si mesmos. Ok. Falta só uma. Opa. 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 Não cabe. Fiz burrada. volta ali embaixo a gente já pegou o que precisava não a gente já pegou galera, eu tô falando um pouquinho baixo porque eu tô gravando de madrugada vocês não reparem não, tô gravando de madrugada falta uma última agora cara não, acho que não tem mais nada mesmo não vamos embora os anões sobreviveram por sua causa você não tá errado bicho o Odin teria aniquilado todos os anões de Svartalfheim se ele não pudesse usar as habilidades deles ninguém mais usaria vamos pra próxima e última, né tá ali, ó olha, mais um geyser só que enorme talvez depois a gente possa passar lá dá pra ver muito bem cara, tá aqui agora pra um, ali, ó Mimir quantas histórias você contou sobre o Odin e o Thor e todas as continuamos depois sentiu o cheiro da fumaça? tem outro extrator aqui tem vergonha do que fez se arrepende de não ter deixado o Odin matá-los? eu não parece que a gente nunca se livra dessas coisas tá aposto que dá pra balançar naquele elevador pórtico tá com certeza dá, meu amigo mas ele tá preso vamos ver no Q e quebrar só que quebra não não ainda não peraí já deixa mexer aí era pro lado contrário tá bom deve ser o ponto certo os barris sinto o cheiro de combustível uma fresca no suzlan opa era a tentativa e aí e aí e aí e aí e aí Acho que a gente consegue quebrar o chão aqui, se você pular de um lugar bem alto. Vou pegar esse atalho. Cara, tá mirando em alguma coisa. Aqui. Tá. Boa. Pera aí. Deixa eu só ver as coisas que eu abri aqui, né? Que eu tô liberando. Pô, dá pra... Ah, mano. Tá. Beleza, vamos lá. Daqui de cima, eu acho que eu consigo. Cai. Podia. Tá explicado, porque eu odeio um tanto você, meu amigo. Ah! 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 Pertaruguinha, mano. Olha lá. Ah! 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 Isso deve ajudar. Tá. E pra eu chegar ali... Ah, eu vou ter que jogar o bagulho aqui em cima e pular lá, eu acho. Descer ele mais um pouco, né? Ah! Impressionante! O que é que eu vou ter que fazer pra chegar ali? Eu vou ter que descer você. Aí. Agora eu vou conseguir pular. Ah lá. Beleza. Voltemos. Trilha sonora sutil, né? Dessa fase em questão. Ó. Caraca, mano. Será que eu consigo isso? É, acho que tá certo. É, certo deve tá, mas... Mano. Eu acho que eu vou ter que subir um pouco ainda o bagulho. Como que eu vou chegar lá? Não? Eu acho que eu vou ter que subir um pouco ainda o bagulho. É, mano. O caminho é esse, velho. A questão é jogar esse aqui um pouco mais pra cima. Mas será que agora eu consigo? É aqui, ó. Olha, eu teria que pular dali, ó. Agora vai. Aê! Não foi tão difícil. Claro. Não foi tão difícil. Não foi tão difícil. Não foi tão difícil. Aê! Se é que dá pra dizer isso de uma tarefa tão pequena. Uma pequena gota do balde de tarefas de Asgard. Deve conviver com seus atos, mas não ser perturbado por eles. É? E por que não? O problema era impossível. Não se culpe por não conseguir resolvê-lo. Com certeza os anões pensam diferente. Isso não conserta nada. Não, mas é o começo. Um lembrete, cara. O resíduo que a gente pegou em Svartalfheim pode ser muito útil pro Brock ou pro Sindri. Bora lá fazer a armadura agora, meu. O ar parece mais limpo. Deve ser porque a gente desativou as extraturas. Vamos dar uma explorada aqui já, antes. Só pra ver o que tá pegando aqui. Não. Isso é, não pode estar aqui ainda. O quê? Tem uma chave nessa ilha. Eu preciso que você entenda. Uma vida inocente tá em jogo. Já era. Olhe, eles tão saindo daquele rio. Cuidado atrás de você! Mano. Mano. O Mimber não foi nada legal, mano. 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 E se a gente subisse até o elevador? Não, tudo bem, cara. Subir no elevador, mas como? Ó, beleza. Subir no elevador, mas... E aí? Só pra ver se tem algum... Não tem, mano. Cara, ou eu tô muito cabeçudo ou eu não tô conseguindo entender o que tem que fazer aqui. Não tem nada, nenhum lugar que eu possa... Ah, olha aqui do lado, não é não? É isso mesmo, ó. Aqui do lado. Boa. Acha que consegue quebrar o chão daí? Fácil. Cuidado atrás de você! Ataque por trás! Ai, essa doeu, cara! Boa. Mimir, é isso que tá aqui? essa é a chave que a gente procurava vamos para a torre de vigia na porta leve a chave para a torre de vigia o que você não contou as extratoras não foram meu único pecado em Svartal Fine o que esse cara está aprontando tá ouvindo isso? não acho que ouvi uma voz vamos continuar rapaz coloca a chave na fechadura aí dá pra bater no tambor com bastante força agora? o que? então essa foi a voz que eu ouvi eu esperava que já tivesse escapado a essa altura mas vamos libertar a criatura que isso, mano? que isso, mano? nossa, é uma baleia caraca, é uma baleia é uma baleia que virou um cenário cara, é uma baleia que virou um cenário eu não acredito eu não acredito o que é isso? um Lumbaka eu capturei ele muitos anos atrás para o Odin? isso achei um jeito criativo e chamativo de cair nas graças dele deu certo? deu sim vamos libertar ele você escravizou essa criatura? sim mas por que? porque eu era jovem e idiota e não sabia como era ficar acorrentado em um lugar por anos sem nada além da dor para ocupar a sua mente que feio, Mimi eu não sei 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 Beleza Deixa eu ver Eu não consigo atravessar e o lugar é todo cheio de puzzle, né? Deixa eu ver Cara, eu teria que usar aquilo... Mas a questão é como que eu subo... Aqui... Claro, prendemos as barbatanas também Você pode... Calma, calma Que louco O animal está sofrendo A gente vai soltar ele Mas sempre estará acorrentado Você sabe muito bem disso Coisa feia... Coisa feia... Coisa feia... Ataque por cima Ataque por cima Tá bravo comigo, né? Eu me lembro da sensação de ficar preso no meu pescoço Não desejo isso a ninguém Toma Bicho, tá bravo comigo, né? Ah, que comédia Vamos lá Descobriu algo? Não há como detonar aquilo ainda Eu acho Tem coisas lá Tem coisas pra fazer aqui Vamos pra cá primeiro Tem coisas pra as pesco'' Coisa feia... Sua Seu O César Para que escravizar a criatura? A cultura dela rendia óleo para os lampiões do Odin Óleo? Para lampiões, sem vergonha A raiva que você sente O desprezo por mim Não são nada perto do que eu disse para mim mesma A barbatana, você pode? Já sei Só falta a cauda agora Cuidado, ninho de nevado E o que eu faço com isso? Bombas de fogo, explora e compacto Causar dano Será que eu consigo quebrar aquilo ali, cara? É Interessante Tá, beleza Cara, mas tem coisas para pegar E eu temo que seja perdível, mano Opa Vamos para o Pru lá Pai É sempre justo matar uma coisa que quer te matar? Sim Então é isso, rapaz Até agora Nada Ah tá, mano O lugar que eu não tinha ido ainda Será que dá para pegar, mano? Não Não Boa Cara, esse lugar é gigante Para explorar, pelo jeito Cara, como é que eu vou lá? Eu sei, galera Eu sei, galera Falta a cauda Mas o meu medo, mano É ter coisas perdíveis, tá ligado? Mano, o Pruzodin estava ali Sumiu Tá lá, ó Tenho que conseguir chegar ali embaixo Tenho que conseguir chegar ali embaixo Cara, demos a volta só Será que isso aqui é o Pruzodin? Será que isso aqui é o Pruzodin? Pera aí Claro Tem uma doca lá embaixo Mas parece bloqueada Tá A gente vai liberar já Talvez a doca nos leve até a cauda Vamos voltar para o barco E o Pru Pru que está do outro lado Nunca falou dessa criatura Isso te surpreende? Que o velho teria vergonha dos erros que cometeu? Não Eu achava Eu esperava que a criatura já tivesse morrido Mas pelo jeito os Aesir Nem se preocupar em sacrificar ela Depois que deixou de ser útil Caraca, hein Ele Mano, antes Vamos dar uma olhada lá na frente Se não tem nenhum lugar que a gente possa ir Para pegar aquele Abençoado bicho, mano Olha lá Vamos retomar as histórias do Thor e do Odin Onde paramos? Tá Tinha o Tamur O construtor Isso, ele discutiu com o filho Foi procurá-lo durante a noite E acabou encontrando o Thor E tinha o filho do Tamur O Rintor Que construiu os muros de Asgard E sussurrou uma coisa importante Para Freia antes de ser traído e assassinado Tinha a Gro, é claro A guardiã do conhecimento e profeta do Ragnarok Thor matou o marido dela E o Odin acobertou tudo antes de matá-la com as próprias mãos Ótimo A gente chega na cauda por essa dó Ainda quer salvar essa criatura triste? Eu sei o que eu vou ficar preso assim Não posso abandoná-la E se não tiver como salvá-la? Eu não entendi Vamos continuar Não, mano, o louco Pesadio Tinha! Tchau, fã! Caiu! Tchau, fã! Flape esquerdo! Toma, bicho sapo! Ae! Ae! Ok! Ok. Tá. Beleza. Agora a gente conseguiu pegar um atalho. Pra esse lugar. Antes de salvar, mano. Tem esse bagulho aqui. Mas eu não tenho pedra próxima pra poder... Ali? Não. Nada. Tem nada aqui. Nada, nada, nada. Tá bom. A cauda dele deve estar presa também. Desce pela corda deve nos levar pro lugar certo. Que loucura, velho. E eu acho que eu vou perder o Pru Pru que tava lá em cima, mano. Porque o bicho vai embora. Pronto. Você tá livre. O que houve? Será que precisa de um incentivo? Pode me aproximar do olho dele pra eu ter um cara-cara, bicho? Tá bom. Vamos lá ter um cara-cara, bicho. O que é isso? O que é isso? Tá. Essa criatura, as extratoras, são erros, Mimir. Mas por culpa do Odin. Não é desculpa mesmo, rapazinho. Mas, obrigado. Cara, eu acho que eu vou perder o Pru Pru que tá lá do outro lado, mano. Certeza, velho. O bicho vai embora. Anda, sua criatura chorona. Não se mexe. Por que não se mexe? Se acostumou com as correntes. Mas, não. Não, a gente resolve. É só dar um chega pra lá. Um susto. Qualquer coisa. Não há como resolver as coisas. Apenas deixar melhor do que estavam. Ele gosta do vento no rosto dele. Posso sentir. Espero que dê algum alívio. Mas não é o bastante. Quase nunca é. Que merda, cara. Que merda. Beleza. Troféu. Ganho. E... Tá. Aqui estamos falando um pouco dele. Beleza. Que outras coisas horríveis o Odin e o Thor fizeram? Não podemos esquecer de Ymir, o primeiro gigante. O Odin o retalhou pra formar os reinos a partir do corpo dele. E deixou o sangue afogar quase todos os gigantes vivos. Cara, eu ainda vou pegar você aí, bicho. Ai, todos pareciam mortos quando a gente chegou lá. Isso ainda é um mistério. Mas admito que parece o sonho dos deuses a exílio. E a Fiorgun? A mãe do Thor era gigante. Não era? Ela era sim. As circunstâncias da morte dela eram um pouco confusas. Mas não sei se culpou o Odin por essa. Ele mudou muito depois. Ah, já sei. Tinha a Skad, a rainha da caça. Isso. Ela rejeitou o afeto do Odin, então ele a enganou e a fez matar o próprio pai. Tinha o Starkath, o poderoso, o líder militar dos Jotnar. Difamado pelo Odin, enganado e assassinado pelo Thor. Nossa. E tinha o Trin, o ardiloso, o rei gigante que roubou o martelo do Thor. O Odin ofereceu a Frey em troca e depois mandou o Thor disfarçado pra matar toda a corte dele. É, porque agora eu tenho peças o suficiente pra poder montar a minha armadura, cara. Aê. Vamos lá. Armadura. Olha aí. Agora nós temos o que a gente precisa. Bora. Não, não, não. Peraí, peraí. Já ia fazer coisa errada. Aqui, ó. Eu tenho seis. Era isso que eu precisava. Dois pra cada peça. O que houve com a armadura que a gente fez pra você? Eu usei. Bom, que tal tentar fazer essa aqui e durar mais? Não vou tentar. Aqui. Nossa. Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje. E a cintura. Não vai manchar de sangue de novo, tá? Eita. Já vou dar uma melhorada nela aqui. Use com orgulho. Beleza, cara. Beleza. Agora eu preciso de mais ferro forjado. Pra continuar upando ela. Elas, né? Se cuidem. Isso é um Kratos bonito, mano. Olha esse traje, velho. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Agora sim. Bora pra missão. Agora não é tá bonito. Ah, e se olhar... Peraí, 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 peraí. Objetivos. Tá aí. Desativamos as extratoras. E fizemos a melhor armadura. De Nidavellir. Concluído. Beleza. Cara, já pensou em cozinhar carne com as suas lâminas? Não. Ia estragar a carne. Ah, por causa da magia delas? O sangue. Ah, sim. Deixa pra lá. Mano, que da hora. Vamos até o Durlin? Tomara que fique feliz com as máquinas arrumadas. Esse é o gabinete de segurança? Bom, parece que essa placa tá prestes a cair na cabeça de alguém a qualquer momento. O Durlin tá por aí? Vocês marcaram hora? Ah, não. Alguém já marcou hora pra vir aqui? Veio cobrar alguma coisa, chapa? Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Estrid, é? Que louco, mano. Estamos procurando um prisioneiro do Odin. Ele tá em uma mina em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. Onde conseguiu? Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa. Toma. Jantara e eu, queríamos saber pra onde é que ela foi, depois que o nosso golpe falhou. Falhou? Falhou. Olha, olha aqui. Ó. Falhou. A feia está morta. Os melhores estão. Quem sobreviveu tá pagando o preço. Acho que eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês. Mas ele pode saber como parar o Odin. E libertar Svartalfheim do Zayzir. Eu não tô mais no ramo de contrariar o pai de todos. Esperem. Antes de ir. Leve nisso. O que é? É uma... penalidade por violação do código sanitário por transporte indevido de cabeça podre. Dois deméritos por dizerem o nome do pai de todos e... Por cagarem na minha mesa. Droga! Pronto. Penalidade? Paguem quando puderem. Ok? O cara é louco. Saiam do meu escritório. O cara é louco. Saiam do meu escritório. Vocês não entenderam. O nome dela é Jantara? Ah, claro. Obrigado. Eu acho. Que maluco xarope, velho. Tá bom. Tomara que o chorume dessa cabeça podre não escorra pelo meu chão. Como é que é? Que cara antipático. Isso não é uma penalidade. Agora não tem inimigos perto. Bom, tem inimigos perto. E nós vamos continuar no próximo episódio, pessoal. Obrigado mais uma vez por terem acompanhado comigo mais esse episódio, mais esse capítulo. E o próximo já está por vir, tá? Obrigado pela força, pelo carinho. Tamo junto. E comenta o que você está achando. Você que está acompanhando a série aqui com a gente, você está curtindo? Comenta aí, tá bom? Um beijo no coração. Até a próxima. Valeu! Um beijo no coração. Um beijo no coração. Obrigado.